Olá, amadas! Bem-vindas ao The Image Blueprint. O The Image Blueprint foi especialmente projetado para eliminar o seu drama diário em frente ao seu closet. Nós queremos esclarecer todas as suas dúvidas com respeito às tendências, o seu corpo, a sua imagem e o seu closet no modo geral. Para simplificar o seu estilo de vida e maximizar o seu potencial. O meu nome é Thais Vick e eu trabalho com moda há mais de 15 anos. Só que em Nova York são 11 anos de styling, closets personalizados, maquiagem. Mas a minha paixão pela moda vai além de tudo isso. E por isso eu criei o The Image Blueprint, para dividir com vocês toda essa experiência e adicionar na sua vida. A partir de hoje, toda segunda e quarta vai ter vídeo novo para vocês. para dividir um pouquinho dos nossos workshops personalizados aqui em Nova York. Então vem com a gente, inscreva-se no nosso canal e não esqueça de contar para todo mundo.